Baby, se tem, eu preciso de você Vem tomar conta de mim, cuidar do meu coração Baby, se tem, eu preciso de você Vem tomar conta de mim, cuidar do meu coração Eu sou seu bebezão Eu sou seu bebezão Eu sou seu bebezão Baby, se tem, eu preciso de você Vem tomar conta de mim, cuidar do meu coração Vem tomar conta de mim, cuidar do meu coração Eu sou seu bebezão